No meu coração No meu coração No meu coração Sempre No meu coração I give you my love It's tears in my heart And I won't let you go Sempre No meu coração No meu coração I give you my love It's tears in my heart And I won't let you go Sempre No meu coração No meu coração I give you my love It's tears in my heart And I won't let you go No meu coração No meu coração No meu coração Mexe um pouquinho pra mim assim Eu quero ver Vem, vem Mexe um pouquinho pra mim assim Eu quero ver Eu quero ver Stay in my heart No meu coração Ooh Super Super Yeah Sure Yeah 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 Oh All right Well OK Yeah Cheers Yeah Aw I would love I gave you my love Acha, a gente vai fazer o inventário. O que é isso? Andrei! Barbra Streisand A CIDADE NO BRASIL Que você tenha mantenido um preso Mocê, galera! Bicai, Bicai, Bicai! Mas por que táxi? A CIDADE NO BRASIL Associação Pai por aí, não te abrindo de jantar, pai por aí, pai por aí, pai por aí que se morre em Moldova é mais, pai por aí, pai por aí que se morre em casa, pai por aí que se morre em casa, pai por aí que se morre em pão de rar! Moldova 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 Mas agora eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Mas agora eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus, mas eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Eu não me adeus meus filhos. Eu não me adeus meus filhos, mas eu quero que eu não me adeus. Música 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 Música